Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, Vitor Gaspar, és muito lento a falar E quando abres esta boca, és piaco-saladar Vitor, 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 Vitor O meu patrão